Nome completo Milena Toscano Gonçalves Osores Nascimento, 11 de janeiro de 1984, 34 anos, Santo André, São Paulo é uma atriz, apresentadora e ex-modelo brasileira. Começou a carreira em 2000 como modelo da Ford Models, onde realizou diversos trabalhos publicitários. Como atriz, estudou na oficina de atores da Rede Globo nos anos de 2013 e 2004, cursou cinema no estúdio Fátima Toledo e fez cursos livres com Fernando Leal e Celina Sudre na Casa de Artes de Laranjeiras Escola Livre de Teatro em Santo André. Em 2007 realizou fotos sensuais para o site Paparazzo. Em 2009 fez participação no videoclipe Parecia Estar, da Banda Estevans. Entre 2010 e 2011 ganhou sua primeira protagonista numa telenovela global, em Araguaia. No papel de Manuela, a atriz foi elogiada pela evolução de sua atuação com o passar da trama. Sendo elogiada inclusive por Aguinaldo Silva, que até cogitou escalar a atriz para a próxima novela Borário Nobre da Rede Globo. Milena se destacou no trabalho em Araguaia. Chegou até a ser apontada como uma das grandes apostas da emissora. Em 2011 interpretou de Vanessa em Fina Estampa em 2013 e retorna para a vigésima primeira temporada de Mariação como Bárbara em 2016. Entra para o elenco de Escrava Mãe, interpretando a abolicionista Filipe do Amaral em 2018. Entrou para a nova novela do SBT, As Aventuras de Poliana, mas teve de abandoná-la por causa da gravidez depois de retornar da Lua de Mel. Será substituída pela atriz Thaís Melchioris, atriz da Record. Em 2003 fez a minissérie A Casa das Sete Mulheres, interpretando Clara. Em 2005 entrou para a novela Os Ricos Também Choram, fazendo a personagem Martina. Em 2007 fez Eterna Magia, fazendo Elisa. 2008 foi para a minissérie de Renato Aragão. Poeira em alto mar com a personagem principal Joana. Em 2009 fez uma participação de 5 capítulos na novela Caminho das Índias. Também em 2009 foi apresentadora do TV Globinho. Também em 2009 foi para a 16ª temporada de Malhação fazendo Paloma. Em 2010 fez um episódio de Os Caras de Pau fazendo Gaiana. Ainda em 2010 foi para a novela Araguaia fazendo Manuela. Em 2011 participou do Dança dos Famosos do Domingão do Faustão. Também em 2011 foi para a novela Fina Estampa fazendo Vanessa. Em 2012 participou do Realite de Cozinha. Super Chef Celebridades no programa Mais Você Ficando em 2º lugar. Em 2013 foi para Malhação Casa Cheia fazendo Bárbara. Em 2016 foi para a Record na novela Escrava Mãe interpretando Filipa. Em 2017 foi para a novela Rico e Lázaro também na Record com o personagem Joana. Em 2018 foi para o SBT na novela As Aventuras de Juliana interpretando Tia Luisa. Porém em agosto será substituída por Thaís Melchior por motivo de gravidez. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho